Música Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decide que suspensão de processos não termina logo após julgamento de RDR. A segunda turma do STJ decidiu que os processos com andamento suspenso em razão da instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas e RDR não voltam a tramitar logo depois da conclusão do julgamento da questão na segunda instância. Para o colegiado, não é preciso manter a suspensão até o trânsito em julgado desses recursos, mas é preciso aguardar eventual análise dos recursos especial e extraordinário pelos tribunais superiores. O recurso especial chegou ao STJ depois do Tribunal de Justiça de Santa Catarina entender ser possível aplicar a um mandado de segurança a tese fixada em IRDR de forma imediata. A decisão foi baseada em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é válida a aplicação imediata da decisão tomada em âmbito de repercussão geral, independentemente de seu trânsito em julgado. Entretanto, ao analisar o caso, o ministro Og Fernandes, relator do recurso especial no STJ, considerou ser necessário diferenciar o tratamento dado pelo Código de Processo Civil ao IRDR e aos recursos repetitivos. O relator explicou que tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos compõem o mesmo microsistema de julgamento de demandas de massa. Entretanto, enquanto o IRDR ainda pode ser combatido pelos recursos aos tribunais superiores, os recursos repetitivos apenas podem ser objeto de embargos de declaração. Ainda, segundo o ministro, admitir o prosseguimento dos processos suspensos antes do julgamento dos recursos contra o acordo do IRDR poderia gerar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, especialmente recursos. A turma seguiu o entendimento do relator e, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial.